Aqui comigo agora, 5h16 da tarde, 5h16 da tarde. Quero aqui mandar um abraço de coração para minha querida Priscila Pitbull. Um cheiro, fico aqui no meu lugar durante o meu período de férias. Um abraço, muito obrigado, tá Priscila? Que Deus lhe abençoe sempre pela sua competência. Sou seu fã, um abraço para você. Eu estive no sábado passado, em Santa Rosa de Lima. E lá nós conversamos com Dona Tamires, que fez algumas reclamações, fez um apelo. Eu não acredito no jornalismo que não busca solução. Jornalismo só para... Milo Fernandes, um dos gênios do jornalismo brasileiro, mas também não era perfeito, dizia que jornalismo é oposição. Que o que não é oposição é para ciclos e molhados. Não é para jornalismo. Eu não acredito nisso. Jornalismo é para buscar a verdade e sempre que puder buscar a solução. Veja o apelo agora. A opção do Cidade Alerta está chegando aqui no Povoado Areia, município de Santa Rosa de Lima. Estou aqui com o Gilmar Carvalho. E aqui a Dona Tamires é dona dessa casa. E vocês vão conhecer a história dessa casa agora. Dona Tamires, a senhora morava aqui com a sua família, né? Isso. Certo. Agora, por que se mudou? É porque a casa começou a danificar, que nem vocês estão vendo. Aí está a risco de desabar. Mostra aqui. Olha a situação aqui, Gilmar Carvalho. Olha só a rachadura aqui. Corri atrás da prefeitura. Aí ficaram me jogando um para um lado e para o outro. Aí foi quando eu disse que não tinha condicionalidade de ficar dentro da casa, que eu tinha cinco filhos para criar. E a casa estava vindo a desabar. Eles me pegaram, me jogaram de aluguel, pagaram um mês. No segundo mês, eu corri atrás e ele pagou. Aí agora está faltando. Um mês de dezembro e vai vencer agora, dia 10, o segundo mês. E até agora nada. E também reformar sua casa. Eles prometeram reformar essa casa? Prometeu. Prometeu. E disse que mandava o pai vir olhar. O pai disse que mesmo que ele vinha se olhar... O pai de quem? Do prefeito. E o pai do prefeito é o quê da prefeitura? Eu não sei. Mas mandou o pai vir olhar? Mandou o pai vir olhar. Aí o pai disse que mesmo que ele viesse olhar, ele não poderia fazer nada. Então ele não veio? Ele não veio. O pai não veio? Não, senhor. Não veio. Então está devendo quantos meses? Dois meses e vence agora dia 10. Dois meses, dia 10. Dia 10. E não reformou a casa aqui? Não reformou a casa. Ou sim, está devendo uns dois meses e devendo a reforma da casa? Até agora nada ele fez. Procurei a assistência social. Aí falei o caso a ela. Ela só fez dizer que a parte dela já tinha feito. Uma verdadeira arapuca isso aqui. Olha só. Olha aqui. Olha as rachaduras. Cabe uma mão inteira dentro. Olha só. Cabe uma mão inteira dentro das rachaduras. Essa do outro lado aqui. Isso aqui é rachadura. Cabe um braço dentro aqui. Olha, rachadura. E agora as famílias, a família da dona Tamires ia continuar morando aqui? Perigoso, hein, dona Tamires? Muito perigoso. E quando chove aqui, molha toda. A casa molha toda. Parece como se estivesse dentro de uma peneira. As paredes molham tudo. Água escorre da frente para o fundo. Quando vem a água da rua, ela desce de beco abaixo aí. Aí sai danificando o alicerce todo. Gilmar, essa assistência social... É. Vamos conversar com a prefeitura. E daremos uma resposta à senhora. E eu vou levar o telefone da senhora. A gente vai conversar com a prefeitura e dar a resposta. A gente não pode garantir que a prefeitura vai fazer. Mas a gente vai garantir que vai ter uma resposta à senhora. Tá? É, ajuda. Manda, meu. Eu espero. Quantos filhos? Eu tenho cinco filhos e mora comigo em enteado. Um enteado? Isso. Todos os menores? Todos os menores. Todos os menores. Todos os menores. Essa aqui é uma... Com fé em Deus, viu? Tá certo. Tá aí uma verdadeira. Lá pouco demora seis crianças. Seis crianças aqui nesse local, olha. E a situação é essa que vocês estão vendo aí. A casa condenada pode ir abaixo a qualquer momento. E aí? A própria prefeitura foi quem condenou, né? Isso. Foi isso mesmo. Mandou as pessoas que saíssem. Iam pagar o aluguel social. Iam pagar o aluguel social esse. Que só pagou um mês e agora está na dívida. É a assistência social de Arax aí. Vamos conversar com a prefeitura aí. Vamos dar uma resposta. Tá? Tá bom então. Tá bom assim? Tá certo. Vamos lá então. Vamos correr atrás. Tá bom. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Gilmar Carvalho, aqui direto de Santa Rosa de Lima, para o Cidade Alerta Sergipe. Nós convidamos então o prefeito Luiz Alberto, lá de Santa Rosa de Lima, e ele está aqui. Como vai? Boa tarde. Boa tarde, Gilmar. Tudo bem? Tudo bem. O senhor conhece o problema? Reconhece que existe o problema? Isso. Reconhecemos o problema da dona Tamires. A dona Tamires procurou assistente social, no primeiro momento, atrás de um auxílio para pagar a conta de energia. Isso no mês de maio foi concedido para ela. Logo, posteriormente, ela procurou novamente a Secretaria de Assistência para solicitar uma cesta básica, que também foi concedida para a Tamires. E no mês de setembro, foi quando ela realmente procurou a Prefeitura, através de assistência social, para requerer uma ajuda para reformar a casa dela, que realmente se encontra naquela situação. A assistência social se comunicou com a Secretaria de Obras, mandou a equipe de técnico e engenheiro no local, fizeram uma vistoria no local e realmente constataram que havia um risco de desabamento, havia um risco de correr uma tragédia naquela casa. Então, esse relatório foi encaminhado à Secretaria de Assistência Social, onde foi providenciada, no mês de outubro, novembro e dezembro, o aluguel de Tamires. São três auxílios que já foram pagos. Estamos aqui com os comprovantes. A gente diz que há dois meses que não foram pagos. Já estão pagos os três auxílios. Estamos com os comprovantes. O último foi pago quanto? O último foi pago relativo ao mês de dezembro. Foi pago agora em janeiro, que nós pagamos de um mês, no mês seguinte, que é quando vence o contrato do aluguel. Posso olhar, por favor? O próximo, o quarto auxílio dela será pago até o dia 10, que é quando vence o próximo aluguel dela. Então, na verdade, Tamires já tem cinco auxílios que a Prefeitura de Santa Rosa de Lima concedeu somente para ela. E, além disso, Gilmar, depois que a equipe de engenharia fez o relatório, nós providenciamos, aqui atrás que estão os comprovantes do pagamento em nome de Tamires. Sim, 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 por favor. E o pedreiro já esteve no local, realizou uma obra de contenção do alicerce na parte lateral, que foi para evitar a movimentação da estrutura, que realmente ali foi uma casa de conjunto, entregue há mais ou menos seis anos atrás. Então, não foi feita de uma forma adequada e nós fizemos esse alicerce lá, uma base do alicerce para evitar a movimentação. Mas há... E somos solidários... Não há a menor condição de moradia. Há o problema, não há condição de moradia. Não há. Esse foi um dos motivos que a Secretaria concedeu auxílio aluguel para Tamires, para que ela saísse da casa, fosse morar em outro local, para que a Prefeitura, então, pudesse fazer a obra que necessita naquela casa. Então, quando vai fazer a obra? Fizemos a parte de contenção para evitar o movimento da casa, porque aquele movimento está devido a um deslocamento que está tendo no terreno. Então, fizemos uma parte da contenção para evitar esse deslocamento e estamos também trabalhando para fazer o projeto. Mas toda a reforma vai ser concluída quando? Toda a parte da reforma, a gente tem um prazo de 90 dias para ser concluído aquele projeto, porque é um projeto que tem que ter um estudo melhor, porque corre o risco de a casa toda ser demolida. Então, a gente não quer que faça domolição de toda a casa, então vamos fazer o reparo realmente na área que precisa. E o aluguel social nesse período? Enquanto a casa não for entregue para a dona Tamires, o auxílio aluguel vai ser concedido para ela, como já foram três. Enquanto não for feita a reforma para que ela volte para casa, a gente vai conceder o auxílio aluguel até que ela volte para casa com seus filhos pequenos. Isso está garantido? Está garantido. Isso é um compromisso que a gente já tinha feito para ela, infelizmente houve esse problema, mas é um compromisso que a gente fez e vai cumprir. Eu estive lá em uma rua interditada, lá no final... Isso, na rua Nova Brasília, ali é uma rodovia, ali é uma rodovia SE 240. Foi uma obra de um problema pluvial lá que teve e o DR realizou uma parte de uma contenção na parte de cima da rua. Porém, a parte de baixo estourou um cano e rompeu, fez um buraco, mas hoje eles já estão trabalhando lá o DR. Nós acionamos, fomos várias vezes no DR para conseguir a realização dessa obra. Então, voltando à casa, daqui a 90 dias eu posso trazer o senhor aqui e o senhor já... Daqui a 90 dias já vai estar sendo concluído a reforma de dona Tamires e vai ser para a entrega e a gente marca para voltar lá para mostrar como está. De janeiro, oito de fevereiro, oito de março, oito de abril. Oito de abril. Oito de abril. 90 dias, sim. Eu posso ir lá no dia oito de abril? Pode sim. Certeza absoluta? Com o promisso firmário. Com o senhor lá dentro da casa? Comigo também. Se cair, ganha o senhor lá dentro. Nós dois. Dia oito de abril. Dia oito. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço, Gilmar. Um abraço para o senhor. Muito obrigado pelo espaço. Olha, preste bem atenção, daqui a pouquinho você vai acompanhar neste programa, daqui a pouco, hein? Você vai acompanhar relatos sobre o que seria corrupção no futebol sergipano, daqui a pouco. Mas agora, aqui na minha tela, aqui na minha tela, olha, e nem Marcos Couto, não, é? A cara é diferente, é, né? Cinco da tarde, mais vinte e cinco minutos, cinco e vinte e cinco da tarde, é sobre o IPVA. Eu venho dizendo há muito tempo, há muito tempo, que constitucionalmente falando, letra nem um pode apreender veículo nem um, por causa de atraso no IPVA. Mas, por que as apreensões? A UAP vai visar uma ação civil publicada. Agora, no programa, cinco e vinte e sete da tarde, meu querido Nivaldo Fernando, olha, pichota! Vale Nivaldo Cândido, não é Fernando, não, né? Você vai conhecer Fernando ou Cândido? Fala, pichota! Muito bem, Gilmar! Olha, primeiro, quer dizer que é uma honra participar dessa equipe campeã, mas como você falava aí, vamos falar sobre o IPVA, o seguinte, o mês de dezembro tem o Natal, que é um sonho, né? Também vem a alegria da festa de final de ano, também tem Réveillon, tem férias, mas chega o mês de janeiro. E o mês de janeiro, todos sabem que chega também com um pesadelo de dívidas para muita gente. E um desses pesadelos é justamente o licenciamento junto com o IPVA. Mas o que muita gente não sabe, Gilmar, é que hoje o licenciamento pode ser desmembrado do IPVA. Mas quem vai explicar isso melhor é a Luciana Deda, ela que é diretora de atendimento e credenciamento do DETRAN. Luciana, explica um pouquinho como é que agora pode ser desmembrado o licenciamento do IPVA. Oi, boa noite, boa noite a todos. Realmente existe a possibilidade do desmembramento, né? Nós já estamos com a tabela do licenciamento nos canais de comunicação do DETRAN. E aquelas pessoas que queiram aproveitar o desconto de 10% do IPVA, pode, se quiser fazer desmembrado, se dirigir à Secretaria da Fazenda, paga o seu IPVA com desmembramento, com desconto de 10% e faz a opção de pagar o licenciamento, as outras taxas no mês de referência do veículo ou se solicitar parcelado o seu desconto. Além dos 10%, existem outras opções? Porque muito é mês de janeiro, mês de muitas dívidas, né? Enfim, existem outras opções? Sim, existem as opções. Se aqueles que não optarem, os proprietários de veículos que não optarem pelo desconto, eles têm a possibilidade de pagar parcelado sem o desconto ou no seu mês de referência em cota única. Então é importante que os usuários se dirijam ao site do DETRAN para fazer a melhor escolha que lhe aprovê. Aliás, o IPVA, antigamente, o pessoal que tinha esse questionamento, porque vinha junto com o licenciamento, não tinha uma outra opção, se não pagar os dois juntos e outros tributos também dentro do licenciamento. Agora, com essa, a UAB já entrou com a ação cível, mas o DETRAN me parece que saiu na frente. Já vai poder desmembrar quem quiser, só procurar a Secretaria da Fazenda, não é isso? É, exatamente. Primeiramente, é preciso dizer às pessoas que o DETRAN, como Departamento de Trânsito, ele está subordinado ao Código de Trânsito. Então, se o Código de Trânsito nos afirma que o carro para circular precisa estar licenciado e que para estar licenciado ele tem que estar com os tributos, encargos e multas, kits, sem nenhum tipo de débito, então nós só podemos permitir que esse carro circule se ele estiver devidamente licenciado. Mas nada impede que haja o desmembramento, quem tem débitos anteriores referentes ao IPVA pode se dirigir à Secretaria da Fazenda, renegociar o seu débito. Se ele for fazer o parcelamento, a partir do momento do primeiro pagamento desse parcelamento, essa informação já some do sistema do DETRAN e ele pode licenciar tranquilamente o seu veículo. Quanto à ação da OAB, nós não tivemos ainda nenhum tipo de notificação, a ação é justa, é claro que se pode ajuizar essa ação e se a justiça assim decidir, nós vamos cumprir. Olha, o Gilmar tem um questionamento, pois não o Gilmar? Luciana, boa tarde para você, muito obrigado por aceitar o nosso convite, mas com o desmembramento, mesmo assim, se houver atraso no pagamento do IPVA, por exemplo, o DETRAN pode apreender o veículo? Olha, a apreensão do DETRAN não é pelo fato do IPVA, e sim, o carro não está licenciado, porque como a gente segue o Código de Trânsito, o Código de Trânsito é claro, ao afirmar que o carro se considera licenciado quando os débitos referentes a tributos estiverem em dia. Então, na verdade, a gente segue o Código de Trânsito. Caso hajam débitos anteriores de IPVA, o proprietário do veículo pode se negociar, pagando a primeira parcela daquele acordo, a gente já recebe essa informação e pode efetuar o seu licenciamento tranquilamente. Então, a remoção do veículo é devido ao não licenciamento do veículo. Ou seja, mesmo com o desmembramento para o DETRAN, nada vai mudar. Olha, quando ele faz o desmembramento e paga o seu IPVA, ou negocia o seu IPVA e cumpre aquilo que foi acordado na Secretaria da Fazenda, a gente recebe essa informação através do sistema e o veículo está liberado para ser licenciado. O que se verifica é que nós seguimos o Código de Trânsito e o Código de Trânsito afirma que o veículo para circular, ele tem que estar devidamente licenciado. Eu pergunto à senhora também o seguinte, esse é um ano de muitas mudanças e muito motorista vai ser pego ainda de surpresa por mais propaganda, por mais publicidade que seja feita sobre essas mudanças. Quais as principais mudanças para as quais os motoristas aqui em Sergipe devem estar preparados? Olha, nós não tivemos alterações com relação ao calendário do ano passado. Então, os canais de comunicação do DETRAN estão todos abertos, a tabela já está disponível, é importante que os proprietários de veículo busquem essa informação. Os dois, já com desconto, serão entregues na residência dos proprietários de veículo até o final de janeiro. Caso o proprietário não receba até o final de janeiro, é importante que ele imprima o seu DUA e vá ao órgão atualizar seu cadastro e escolha a melhor forma de fazer o seu pagamento para evitar qualquer tipo de transtorno. Existe a possibilidade do desconto, que você tem até o dia 28 de fevereiro, podendo optar a pagar com 10% de desconto. Ele pode fazer sim o desmembramento, pagar apenas o IPVA com desconto de 10% e deixar as outras taxas para o mês de referência do seu veículo ou efetuar o parcelamento também sem o desconto. Essas são as opções, não houveram grandes mudanças, o calendário continua o mesmo, nós temos nossa ouvidoria que está aberta para qualquer tipo de dúvida que os usuários tenham. Então, no mais, foram essas alterações e que estão todas explicadas no portal de autoatendimento do DETRAN. Luciana, uma última pergunta de minha parte, depois o Nivaldo pode ser venciada à entrevista. Ainda há muita reclamação sobre demora no atendimento no DETRAN. Por quê? Olha, na verdade, hoje o atendimento presencial do DETRAN é mínimo. Hoje nós temos vários dispositivos que facilitam esse atendimento. O que, na verdade, é que acontece às vezes um desconhecimento da população dessas possibilidades. Hoje a gente tem o DETRAN Sergipe Digital, que você pode acessar do seu próprio celular, você pode baixar gratuitamente esse dispositivo. Nós temos os tótens de autoatendimento, o nosso agendamento, quando presencial, é por bloco de horas. Então, muitas vezes, o desconhecimento da população dessa possibilidade. Hoje, mais de 90% dos serviços do DETRAN podem ser feitos da residência dos usuários. Mas, qualquer dúvida, ele se dirige ao órgão. Lá nós temos um setor de ouvidoria. Nos nossos tótens tem o Posso Ajudar, para que auxilie a população a fazer o seu autoatendimento. O nosso portal é autoexplicativo. Então, na minha vivência de DETRAN, várias vezes eu desço aí na sede, no setor de atendimento, para ver como está. E eu sinto que a grande parte da população que se encontra ali reclamando, é que são serviços que eles poderiam resolver da sua própria residência, através do portal. Mas isso não inibe que o órgão sempre esteja querendo melhorar, inovar. Nós estamos abertos a ideias da população. E temos lá a nossa equipe da DETRAN sempre estudando para, cada vez mais, melhorar o atendimento da população. Para finalizar, qual a vantagem de pagar o licenciamento de acordo com o final da plaga? Olha, isso vai depender do orçamento familiar das pessoas, aqueles que melhor aprovem para cada um. Porque tem pessoas que preferem pagar com desconto, aproveitar o desconto de 10%. Tem pessoas que preferem o parcelamento ou então esperar o mês de referência do seu veículo. Nós temos toda essa demanda, não existe a demanda maior para o desconto, não, é equitativo. O que a gente percebe que hoje, como a gente fala mais dessa questão do desmembramento, nós estamos percebendo que algumas pessoas preferem pagar apenas o IPVA agora, com desconto de 10%, e esperar o mês de referência do seu veículo ou o parcelamento para fazer o seu pagamento das demais taxas. E aqui a gente mostra a realidade, narrando os fatos com a verdade. Gilmar. Obrigado, então, Pichota. Ô, Nivaldo Cândido.